Os agentes de endemias fiscalizam residências à procura de focos do mosquito transmissor das arboviroses. Isso em Governador Vladares. O objetivo desse trabalho é o último lira, né? É o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti do ano. A reportagem está aqui. Show, mosquitinho, balança! Verificar o nível de infestação do mosquito transmissor das arboviroses, tengue, zika e chikungunya. Este é o objetivo do lira, levantamento do índice rápido do Aedes aegypti. Nesta semana, os agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses visitam residências para o último lira do ano. Os agentes de combate a endemias já estão realizando o quarto lira na cidade. E a gente vem num bairro e como esse quarteirão foi sorteado, 20% do imóvel existente desse quarteirão, nós vamos realizar o trabalho. O fiscal encontrou larvas neste ralo de uma residência. Ele fez a coleta dos insetos, que será encaminhada para análise em um laboratório. Para acabar com o foco, o agente colocou um comprimido no ralo. Segundo ele, o índice de infestação na região do bairro Santa Helena é alto. Infelizmente, aqui nessa região, o índice sempre foi alto. E tanto com casos de dengue, chikungunya e como a infestação do mosquito. Então a gente precisa da colaboração de todos. Dona Maria Ribeiro já contraiu dengue e chikungunya. Depois da amarga experiência, os cuidados preventivos foram redobrados. Eu gosto muito de cuidar da minha casa e da casa dos vizinhos. Se houver alguma água, alguma coisa, eu chamo essa atenção e falo com eles. Para evitar que quem é afim de chikungunya não tem saúde mais não. O Lira é realizado quatro vezes ao ano e fornece dados valiosos sobre a presença do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O levantamento também orienta as ações do poder público no combate a essas doenças. Os dados mais recentes do levantamento em governador Valadares, correspondentes à última pesquisa, apontaram 4,2% de infestação nos imóveis vistoriados. Número preocupante, pois o percentual preconizado pelo Ministério da Saúde é de 1%, indicador fundamental para avaliar o risco de surto de doenças. A colaboração das pessoas é fundamental para combater a proliferação do Aedes aegypti. Nós precisamos que a população nos ajude, né? Então, fazendo o quê? É tampando as suas caixas d'água, deixar as caixas d'água tampadas, bem tampadas. É os ralos, jogar água fervente nos ralos uma vez por semana ou telar os ralos. Os pratos dos vasos de plantas, manter eles com areia ou eliminá-los se possível. E o lixo, acondicionar o lixo corretamente, não deixar objetos que possam acumular água jogados nos quintais. É, esse mosquitinho já deu trabalho, né?